Abuso, abandono, racismo, LGBTfobia, violência física, psicológica, verbal, moral, patrimonial, negligência, pobreza. Estes e tantos outros fatores podem levar uma pessoa a cometer suicídio. Estes são fatores que podem estar atrelados ao social, financeiro ou cultural na vida de um indivíduo. É urgente que a sociedade se sensibilize diante de violações de direitos que ocorrem principalmente de maneira velada. Opinião disfarçada, modo de amar, carinho malicioso e até mesmo a falta de moradia digna e políticas públicas é extremamente importante quando o assunto é prevenção ao suicídio. Quando a mulher sofre violência doméstica e não é acolhida, pode trazer consigo o tamanho do sofrimento que ela pode chegar a pensamentos mais extremos. Quando uma criança é abandonada ou sofre abuso, ela pode carregar consigo marcas que podem levá-la a ter pensamentos dessa ordem. Quando um chefe de família está desempregado e não tem o que dar para os seus filhos, ele pode achar que o suicídio é uma solução possível. Uma pessoa que pensa no suicídio, ela não quer por fim a sua vida, mas sim ao seu sofrimento. Por isso é extremamente importante que essas pessoas sejam acolhidas, acompanhadas e potencializadas a enxergarem novas possibilidades, a descobrirem que há novas maneiras de lidar com as suas dores. Suicídio é uma questão de saúde pública, mas também social e de toda a sociedade. E nós estamos aqui para reforçar que você não está sozinho. Busque ajuda através de um amigo, de um familiar, de um professor, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, CAPS ou demais serviços que lidem com a saúde mental.